Ricardo, agora é com você. Você tem 60 segundos, nem isso, para me convencer e, é claro, convencer quem está em casa a fazer um planejado com vocês aqui da Móveis Caponraso Planejados. Então vamos lá. Móveis Caponraso Planejados é uma empresa com 40 anos de tradição em móveis planejados. Começou bem, começou com a tradição. Isso implica em quê? Implica que a gente vai fazer para o cliente o melhor projeto, levando em consideração a estética, a praticidade e, principalmente, o bolso. Ah, você tocou no ponto crucial, o bolso. Como é que eu posso pagar aqui na Móveis Caponraso Planejados? Então, flexibilidade é a nossa maior responsabilidade com o cliente. Ok. A nossa sugestão é 20 vezes, com a primeira, para 120 dias. Tá bom demais, eu diria 120 dias e eu começo a pagar no final do ano com o meu 13º? Exatamente. E ainda em 20 vezes, o que você está esperando? Pode ligar, a equipe vai até o seu local, tira as medidas, faz um projeto sem compromisso. O telefone de vocês. 3049-1444. Posso solicitar também pelo site? Isso, acessa o site e faz a solicitação da visita. www.móveiscaponraso.com.br Ou venha pessoalmente aqui na República Argentina 5.152 Porta a porta com o terminal do Caponraso, não é isso? Exatamente. Móveis Caponraso Planejados. Boa pra cá.